Ora boas, pessoal, então como é que nós estamos hoje? Eu estou bem, obrigado. Pessoal, hoje vamos ter aqui um talkie episódio, um tete-a-tete, eu e tudo, tu e eu. Vamos fazer aqui o update à igreja, naquilo que vamos fazer nestas últimas 2, 3 semanas em que não houve vídeos. Mais tarde vamos dar uma visitinha ao bar do Luís, que está fantástica, tenho certeza que vocês vão gostar de ver. E lá mais para o final, vamos falar sobre um giveaway muito especial aqui no canal. Pessoal, atenção, vamos falar sobre um giveaway, não vamos fazer um giveaway, que é para que não haja dúvidas. Mas sem mais demoras, vamos a isso, pessoal. Nós estamos no servidor de Steelcraft Vanilla, o meu nome é Tuga Davis. Pessoal, antes de vos começar a mostrar as novidades aqui na igreja, quero aproveitar para agradecer o apoio que vocês me têm dado nestas últimas semanas, em que nem sequer houve vídeos, um monte de likes nos vídeos partilhas e por aí adiando. E uma coisa muito importante, digam o que disserem, vocês são os melhores subs do mundo. Vocês são os melhores subscritores do mundo e não deixem que ninguém vos diga ao contrário. Aproveitar também para dar as boas-vindas ao pessoal novo, porque para aí desde o último vídeo já ganhámos uns 20 ou 30 subs e isto foi tudo graças a vocês e às partilhas do vídeo e falarem com os amigos e por aí adiante. E isso conta muito e ajuda imenso o canal a crescer. E eu tenho certeza que hoje vocês vão deixar também um monte de likes e um monte de partilhas e nós vamos continuar a ganhar aí subs que nem malucos e dois para amanhã, vocês já sabem o que é que acontece, não é? Por isso, vamos lá, mas é, ao nosso update. Vamos por aqui o F1. Pessoal, está de noite, mas isto é a nave principal, não é? Nós tínhamos feito aquele lado e agora temos aqui a nave principal feita. Nós já vamos lá abaixo. Eu gravei a nave em vídeo. Como é que nós vamos sair para aquele lado? Eu acho que vamos sair por aqui. Eu estou a pensar como é que a gente vai agora ali para o outro lado. Como está a fazer, eu gravei a nave em vídeo e foi exatamente no último vídeo, no vídeo, em que eu dei conta como é que o microfone não estava em condições e por isso é que o vídeo não saiu. Bem, vamos começar aqui por este lado. O outro lado é exatamente igual a este, não é? Nós colocámos aqui carpetes, que é para os mobs não se banarem. Um pouco caso, haver questões de iluminação. Porque eu não quero que estas tochas se vejam. Sei que elas estão escondidas por trás dos blocos. Aqui por baixo temos tochas também e temos carpetes. Eu peço desculpa, mas já vou muitos dias sem gravar. A voz está a faltar, ou está aqui a faltar um bocado a voz. E eu também estou um bocado aflito da garganta, mas passei-me da frente. Temos aqui tochas que mantêm aqui a iluminação. Isto vai tudo à volta, ok? Está tudo feito. Há aqui uns pormenorzinhos. Eu já tenho ali mais um bocado de quartos. Tenho um monte de pilares que não servem para nada. Mas faltavam ali umas escadas para continuar aqui o reborde deste lado e do outro lado igual. Agora vamos tentar ir lá acima sem morrer. Mas primeiro é que eu vou mandarmos lá para baixo. Mas eu não sei. Eu quero saber a vossa opinião pessoal. Eu acho que a nave da igreja está muito porreira. Está muito porreira. Por isso a entrada não vai ser assim. Estas escadas vão voltar aqui. Estão aqui só por uma questão de marcação. Mas vocês entram. E isto é a nave principal da igreja. Aqui é onde os noivos vão desfilar. A noiva vem em direção ao altar para se casar ou por aí adiante. Não liga nada disto que está aqui atrás. A gente já fala sobre isto aqui um bocadinho. O sistema é muito fácil. Vocês veem. Tem aqui a iluminação. Tem estas redstone lamps aqui escondidas. Praticamente não se vê. Aqui também já sabíamos que temos iluminação por baixo destes cauldrons. Destas bacias de água. Whatever. E temos luz aqui também. Por isso não sei se havia necessidade de haver luz por baixo. Põe luz por cima. Mas está-se bem. Isto é uma escada. Se ajudem-se por isso com arcaça. Eu acho que o contraste fica bom. Temos aqui stairs. Temos aqui stairs. E temos aqui um bloco. Ah sim. Não sei se é bloco ou se é slab. Mas acho que é slab que é para poupar. Novamente as carpetes. Que é para evitar que os mobs se ponem. E para dar aquele efeitozinho de... Sei lá. Para dar um efeito mais... De um acabamento... Um melhor acabamento. Isto é basicamente estar aqui. Assistir à missa. E se quisermos rezar. Basta fazer assim e rezarmos. Está-nos a faltar uma sala de... Para fazer as confissões. Não é? Para falar com o padre. Por aí diante. Vamos fazer isso depois. Falta-nos aqui o altar. Vai ser aqui entre este pilar e aquela parede ali. Ok? E aqui deste lado. O que é que vai ser aqui? Aqui nós já tínhamos visto que iria ser ou a casa mortuária ou a capela. Ou o que seja. Aqui e ali em cima temos... Quem é que andei? Ui. Olha temos visitas. Pessoal. Não há missa hoje. Já disse não há missa hoje. Vai-te embora. Mais fogo que é toda a gente vir para a inauguração da igreja. Pessoal. Desculpem lá esta interrupção. Mas eles vão continuar a vir. Já acabou? Ainda bem. Voltando aí o que eu estava a dizer. Nós temos aquele espaço ali em cima. E temos este espaço aqui em baixo. Ou seja. Um deles vai ser a capela. O outro vai ser a casa mortuária. Mas essa decisão fica... Já ia ver mais. Mas essa decisão fica com vocês. Eu quero que... Eu quero que vocês, se caso queiram, não é? Me enviem sem compromisso um desenho. Um desenho para uma capela e para uma casa mortuária. E que me digam se querem a casa mortuária lá em cima. Se querem a casa mortuária cá em baixo. E por aí dentro. Nós temos aqui dois, quatro, seis, oito, dez, onze blocos. Ok? E aqui temos dois, quatro, seis, oito, dez, doze, catorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e quarenta. Sai daqui. Quarenta e dois, quatro, quarenta e quatro de comprimento. Right. Quarenta e quatro de comprimento. Lá em cima é mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos o mesmo jeito. Por isso, se vocês tiverem alguma ideia, pessoal. Resposta em vídeo, resposta em fotografia, no Facebook, aqui no canal, por mensagem privada. Como vocês acharem melhor, não se esqueçam de mandar. E não se esqueçam também de deixarem nos comentários, se não quiserem desenhar nada, deixem pelo menos nos comentários qualquer coisa sobre onde é que devia ser a capela e onde é que devia ser a casa mortuária. Estes gachos, pá, fogo. Mais uma vez, não liguem isto. Isto era um projeto que vai ficar... Este aqui vai ficar em standby. Ui. Porque isto, supostamente, seria para fazer a nossa base. Mas, como vocês devem ter reparado há bocado, não sei se já vos tinha dito, 14w11b quer dizer que nós estamos no snapshot. O servidor está em snapshot. Essa era a ideia desde o princípio. Por isso é que ficámos um bocado no... Ficámos um bocado no 1.7.4, por outras razões. Mas a ideia é que nós estarmos no snapshot e já estamos no snapshot. Quer dizer que vem aí a nova versão 1.8 Minecraft, para aqueles que não sabem. O 1.8 está quase a sair. Deve sair agora meados de maio, talvez. Se tudo correr bem, ok? Pelo menos esta é a indicação que o Jeb nos deu. É que iria sair mais ou menos nessa altura. Bem, não vale a pena estar a tirar a fence aqui na altura. Isto é a parte de baixo. Como veem, tem aqui as redstone lamps com os levers. E esta parte, bem, está aqui toda aberta, mas isto é um projeto à parte. É um projeto do Neo e do... Do Neo, do Lopes, da Rita e o meu também. Porque eu também estou aqui a ajudar a limpar aqui isto um bocado. E temos aqui mais umas itazinhas. O pessoal está mesmo com vontade de vir para a igreja, não é verdade? Mas como estava a dizer, aquele projeto fica em stand-by exatamente porque nós à partida vamos passar para 1.8, assim que ele sair. E com 1.8 vamos ter nova temporada de Steelcraft. E não se preocupem porque nós vamos manter o mapa. Mas temos aí grandes novidades para vocês, ok? Como podem reparar, não temos teto. Por isso, num dos próximos episódios, e isso mesmo que iremos fazer, iremos trabalhar no teto aqui da igreja. Já está desenhado, esse não foi fácil, mas já está desenhado. Agora é só mesmo recolher os recursos, que é basicamente neve, glowstone, e fazer o telhado, mas isso fica para outro episódio. Para já, vamos então dar uma vista de olhos ao bar do Luís. Uh, tal que é o meu vestidinho prometido. As minhas alvérias andam aqui todas a passear já. Não sei o que, já só sobra uma, foi? Vamos então visitar ali o bar do Luís e ver o que é que ele tem ali para a gente. Vamos lá, estamos aqui então no bar do Luís, e diga-se para a gente que está fantástico. Eu estou só à espera do meu Jack Daniels com cola, mas está visto que ninguém vai entender hoje. Está difícil. Vamos lá dar uma vista de olhos nisto. Eu acho que está, o ambiente está, está brutal. A entrada é aqui, ok? Então a gente entra aqui. Temos aqui o nosso amigo, o que vai desejar. O pormenorzinho aqui, temos aqui vindo Porto, Pink Flamingo, agora o que vai desejar, Moon Menta, ok? Blue Lagoon e Vodka Laranja. Não tem Jack com cola e não sei se gosto. Eu estou a ver um esqueleto. Oi! Oi! Tens que dominar isto, Luís. Tens aqui uns empregados, uns clientes muito coisa e coisa e tal. Como podem ver isto ainda está um bocado, um bocado arranjado, acho eu, porque eu acho que isto não deve fazer parte do bar. Isto deve ser as coisas do Luís. Aqui temos a pista de dança, ok? Aqui com a sala do, com a cena do DJ, muito louco. Aqui com os discos todos. Aqui com os mixers e tal. Pessoal, muito louco mesmo. Não se esqueçam de passar no canal do Luís para dar uma vista de olhos, porque este rapaz tem umas ideias mesmo brutais. Como, por exemplo, não deixaram entrar nas portas. Isto aqui é o quê? Isto é uma zona privada, pessoal. Aqui do bar do Luís, ok? Com acesso, temos aqui o do Maria Limpas. Esta sala está reservada para o Lopes, ok? Está lá um cliente dentro, aparentemente. Esta está por reservar, por reservar. Nós vamos reservar aqui a nossa também. Agora, o que é que se passa por trás destas portas? O que é que será que se passa aqui atrás destas portas? Hum, não sei pessoal, vocês vão ter mesmo que passar no canal do Luís, ver o vídeo dele, para perceber a brincadeira. Ah, eu testo estas portas, que eu não consigo... Hum, eu sempre podo ir a estas portas, meu fogo. Hum, passando à frente, vocês vão passar no canal do Luís, porque... Vão ver quem é que ele construiu aqui. Vão ver, porque está mesmo muito louco. Vejam o que é que está por trás daquelas portas. Bem, temos de voltar à igreja, porque eu quase me esquecia de vos mostrar outra grande novidade que nós temos aqui. Outra coisa que eu tenho andado aqui a trabalhar. Como podem ver, temos aqui um monte de chestes, ok? Alguns deles já estão metade vazios, porque eu já estou a arrumar algumas coisas. E aqui vamos nós, para o nosso armazém. Temos aqui um glowstone. E temos aqui os nossos chestes todos organizados. Nós, através deste ponto central, conseguimos aceder a todos os chestes. E se quiséssemos, até podíamos ter chestes baús, neste caso, mais para baixo. Estão todos organizadinhos, hein? Diorite e polish Diorite. Depois temos aqui cobblestone, cobblestone slabs, cobblestone stairs, walls, mossy, cobblestone. Depois temos aqui stone slabs, stone slabs, bricks, slab, big slab, bricks stairs e perilhante. E isto continua aqui para cima. Temos aqui um elevadorzinho de Totecatita, com os minecarts, como vocês podem ver ali. Nos leva aqui ao segundo andar, onde temos aqui a madeirazita. E temos ainda um terceiro andar. Aqui vamos nós. Se é andar, como vocês podem ver, é sempre aqui na barra preta, ok? Aqui já temos o clay. E começamos aqui com cenas de nether e por aí adiante, com o glowstone, nether quartz, nether bricks e por aí adiante. Exatamente, por acaso tem ali quartz que apanhei agora no nether para trazer. E ainda temos mais um andar para cima, ok? Falta aqui uns trepa de chestes, alguns aqui, ali não. Aqui também faltam uns trepa de chestes. Aqui é onde nós vamos guardar os nossos valiosos, as coisas mais valiosas, como os diamantes, ferro, ouro, por aí adiante. Essas coisas mais importantes. E termina aqui. É aqui que termina. Eu estou aqui a pensar porque é que aqui temos um... Bem pessoal, desculpem-me lá a paragem, mas teve que ser. Dei-me aqui um ataque. Isto aqui é como nós fazemos para descer. É claro que se quiser posso descer até lá abaixo, ou posso descer só para o piso de baixo e por aí adiante. Agora, se descemos até cá abaixo, como vê, não temos qualquer damage. Isto aqui não é... Quer dizer, não é fixo. É fixo. Isto vai ficar. E se calhar ali do outro lado ainda vamos fazer outra igual àquela que temos ali. Mas aqui deste lado, possivelmente. Porque nós não temos espaço naqueles chestes todos para guardar tudo o que há para guardar. Mas isto é basicamente um protótipo. Um protótipo para aquilo que nós vamos fazer no 1.8. E eu ainda estou a desenhar. Ainda estou a pensar se vale a pena colocar trepa de chestes aqui. Bem, eu não sei se algum de vocês se lembram, mas nós aqui, onde nós estamos agora, tínhamos aqui um barraco. O nosso primeiro barraco que era feito de clay. Estava exatamente aqui. Tínhamos a nossa casa de banho, tínhamos a nossa semelter e tínhamos essas coisas todas. Mas decidi, dirão, que era para deixar o spawn completamente limpo. Porque aquilo era tudo muito temporário. Entretanto, nós íamos passar a nossa base ali para a parte de baixo do altar da igreja. Era lá onde ia ser a nossa base. Já não vai ser. Porque vai ser no novo... Num ponto 8 vamos mudar-nos para o outro lado, vamos fazer a base num outro sítio. E pronto, era só para vos dizer o mesmo tipo que a nossa semelter e automática, a nossa casa de banho e o nosso pequeno barraco já não existe. E acho que agora é a altura perfeita para falar do giveaway, então. E vamos falar do giveaway, olhar aqui para esta mega construção que o Maria Limpas está a fazer. Porquê? Porque isto vem mesmo de um vídeo do Maria Limpas. Um dos subscritores do Maria Limpas fez o... Comentou, deixou um comentário sobre a ideia para um giveaway aqui para o pessoal do Steelcraft. Ou seja, para que vocês, os nossos subscritores, possam vir até ao Steelcraft por umas quantas horas. Meia dúzia de horas. E estar um bocado com o pessoal. E quem sabe, inclusive, é construir alguma coisa. Agora, a ideia do giveaway está fixe. Agora, o que é preciso saber é como é que nós vamos fazer esse giveaway, pessoal? Ideias. Quero ideias vossas, quero que vocês me digam como é que acham que nós devemos fazer esse... Como é que nós devemos fazer esse giveaway, ok? E aquela história do deixar likes, partilhas dos vídeos e para aí adiante, isso não funciona porque isso é contra as regras do YouTube, ok? Nós queremos ideias originais para o giveaway que vamos dar para que vocês possam vir então aqui até ao servidor. Estar um bocadinho com o pessoal, fazer umas perguntas. Nós respondermos a essas perguntas. Aquilo está a metade de load, metade de unload. Fantástico. Vamos lá tentar pôr isso. Ver se faz o load. Eu também estou aqui um bocado... O video setting, 16 shanks também. Não havia ansiedade, não é? Eu acho que se pusermos nos 10... Fica tudo muito mais rápido. Mas este sepondo também está um bocado... Está como se faremos um bocado maradas. Agora, por simplesmente, não faz o load. Fantástico. Mas, bom pessoal, fico à espera das ideias para o giveaway. O que é que nós devíamos fazer este giveaway, como é que vocês gostavam que fosse. E não se esqueçam também, depois, ficar até os que é para participarem. Não percam. Amanhã temos Banished. Primeiro episódio de Vamos Sobreviver com o Tuca Davis. Ou vamos tentar não matar ninguém. O que vai ser difícil. Na próxima sexta-feira. Vamos exatamente aqui. Vamos para o Estádio da Luz. Está completo. Ou está quase completo. Falta-lhe o Real Vado, que é isso que nós vamos fazer. Vamos fazer o Real Vado. E vamos fazer um tour completo aqui ao Estádio da Luz. E dar os parabéns ao Benfica, que está quase a ser campeão. Ainda não é, mas está quase a ser campeão. Eu não sei se vocês são benfiquistas, se não são benfiquistas. Não tem problema, pessoal. Futebol é futebol. Amigos, amigos. Negócios à parte. Tenho o direito de ter a vossa equipa. O importante é nós gostarmos daquilo que gostamos. E termos amor ao desporto e ao futebol. E essa é a minha posição em relação ao futebol. Não me importa qual é o vosso clube. Vão continuar a ser meus amigos. E eu não vou provocar ninguém. Muito pelo contrário. Eu não gosto de ver ninguém chateado por causa de futebol. Acho que não há necessidade. Tirando isso, pessoal. Por hoje é tudo. Isto foi Tuga Davis. Nós estivemos a jogar Steelcraft Vanilla. Abraços e beijinhos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like bacana. Nós temos aí mais visitas outra vez. Onde é que anda? Onde é que anda? Estáis aqui. E eu despeço-me aqui com o nosso amigo. E eu entretanto já destruí aqui qualquer coisa, não? Eu sou um bocado relva. Ok. Está-se bem. Está-se bem. Pessoal, beijinhos e abraços. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho